O poder de Deus é grande, é força que não esgota Eu ando com Deus na frente, com azar, não vou pelota Vou por lado com a sorte, igual cairo na bigota Dei um chute na miséria, fiz ela virar cambota Eu ando com Deus na frente, achei o ninho da nota Meu dinheiro vai pro banco, funcionário e pagota O gerente é gente fina, é seda que não desbota Quem tem o gerente amigo, não cai na mão da bigota Gente, nós estamos recebendo aqui no programa hoje a dupla Piauí e Piraguá, dois violeiros de moda caipira de primeira Tudo bem meu companheiro? Tudo bem, graças a Deus Sabe que é sempre uma alegria ter vocês aqui né? Prazer da gente Prazer da gente Piauí, hoje eu vi que vocês estão cantando um pagodão, esse aí eu não conhecia não, isso aí o que é? É do saldouço Tião Guerreiro Saldouço Tião Guerreiro, moda boa hein rapaz Moda boa demais Mas vocês estão com um CD novo na praça aí né? Com um CD novo que é a boca do povo É esse CD aqui? É CD novo Ai gente, olha o CD derrumado ó, na boca do povo Quinze moda boa demais Quinze moda boa, tudo inédita Tudo inédita Tudo a dupla Isso Hoje vai ter muita moda boa aqui pra vocês ouvirem então Piauí, tem feito bastante chuva dupla, como é que tá o esquema? Graças a Deus, trabalhando bem Só na estrada Só na estrada Gente, vocês que não sabem, esse moço aqui, ele também é professor de viola, né? Tá, continua dando a sua olhinha de viola Eu vou dar uma dica pra vocês que estiverem assistindo Você que quiser uma dupla boa pra tocar aí na sua festa, na sua cidade Passa o telefone pro povo É o 017-915-5504, né? E também o 016-3969-4304 E esse telefone aí te acha? Te acha E vai pro Brasil inteiro essa dúvida? Brasil inteiro Até em velório Velório, inauguração do Rio Jardim Tudo As coisas, tudo, né? Não tem tudo Ah, não tem, por falta de motivo não vai ser não, viu gente? Bom, eu gostaria agora de pedir então pra dupla tocar uma moda de trabalho aí, né? A moda firme A moda de trabalho do disco? A gente tava pensando em fazer uma música que tá bem tocada aí, que é Lamento do Peão Então vamos cantar Mas se você quer do disco, vamos fazer isso Não, não, eu não, aqui nós não tem disso não É A moda boa é Lamento do Peão, nós vamos ouvir E aí, modão Eu falei pra vocês que aqui a dupla é de primeira Essa é de vocês Não, essa é a composição do Walter Marreis Gravado por Goiano e Paranaense Mas você também tá compondo, né Piauí? É, aí tem 15 moda minha nova Tudo sua Então vamos fazer o seguinte Pra você que de repente gostou demais da dupla Quiser adquirir o CD dos moços Eles são independentes, igual a gente aqui também Então não tem aquela facilidade de tá Pondo o CD em loja pra vender O telefone já tá na tela Você que de repente gostou demais Quiser comprar CD Pode entrar em contato E eu vou encerrar essa conversa boa nossa aqui Eu queria que vocês despedissem do pessoal primeiro Mas nós vamos encerrar cantando a música de trabalho desse CD aqui Então vamos despedir do povão apaixonado ali Que tem muito fã de Piauí e Piraguá É, um abraço todo carinhoso do Piauí a todos vocês E até um outro dia, se Deus quiser E um abraço do Piraguá Nós vamos encerrar então cantando a música Na Boca do Povo, que é o título do CD Que é um pagode também Logo, logo Eu trago esses moços aqui de volta Pra você que tá assistindo Fica aí Piauí e Piraguá Na Boca do Povo Ah, se pra tocar viola Cantar bonito e macio Meu pagode é um pé de vento No fogo causa arrepio E igual sexta-feira 13 Chega a dar um galafrio Vai matando a mulherada Que tem coração vazio E aí E aí E aí